Eu me sinto um menino, isso é verdade, eu só queria lembrar a vocês que quando você tem uma causa, que você busca concretizar aquela causa, você briga por ela, o tempo não passa. O tempo passa para quem não pensa, o tempo passa para quem não tem objetivo, o tempo passa para quem não tem uma causa. Quem vive da luta do dia a dia não tem tempo de ficar velho. Por isso, que pode ser que algum de vocês não gostem, mas eu estou predestinado a viver 120 anos. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 6 de junho de 2024, são 18 horas e 30 minutos. O Lula recentemente disse que ia viver até os 120 anos e que precisa disputar umas 10 eleições ainda. O Lula disse no dia 15 do mês passado que não pretende abandonar a política tão cedo para disputar umas 10 eleições, até mesmo quando tiver menos condições motoras. E focando isso, o coach que andou espalhando fake news lá no Rio Grande do Sul e que agora é candidato a prefeito de São Paulo, ele parece confiar tanto no Lula quanto ele mesmo. Ele acabou de dizer que se Lula for candidato em 2026, dificilmente alguém ganha dele. O empresário Pablo Marçal, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, disse que se Lula for candidato a presidente em 2026, dificilmente alguém ganha dele. O Marçal afirmou que dificilmente alguém toma a próxima eleição de Lula. Com a volta do Lula, eu acho que dificilmente alguém toma a próxima eleição dele, a não ser que ele morra. Não estou esperando isso, mas a idade chega para todo mundo. Se ele conseguir passar a hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano ganha dele, disse o empresário. O pré-candidato negou que se for eleito, deixará a prefeitura antes de o mandato acabar, e aí todo aquele trololó. Mas o importante que ele disse é o seguinte, se até os bolsonaristas estão achando que o Lula ganha em 2026, então eu acho que não tem motivo para a gente, que apoia o presidente Lula, pensar diferente. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, e até daqui a pouco.